2022 é o ano em que se assinalam os 450 anos da publicação de Os Lusíadas, a primeira epopeia portuguesa publicada em versão impressa da autoria de Luís Vaz de Camões. Na noite de quinta-feira, 9 de junho, mais de meia centena de alunos da Escola Básica e Secundária Luís de Camões saíram à rua para uma sessão de teatro ao vivo, recriando seis cantos da epopeia, nomeadamente o Concilio dos Deuses e, neste castro, o Velho do Restelo, o Adamastor, chegada à Índia e à Ilha dos Amores. Ó glória de Mandar, ó vancubiço, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas, a que novos desastres determinas, levar estes reinos e estas gentes, que perigos, que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome permanente, que promessas de reino e minas de ouro lhe farás tão facilmente, que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Chegamos estas deusas e vejamos se fantásticas são, se verdadeiras. Isto dito, os filósoos mais cagamos se lançam a correr pelas ribeiras. Fugindo, as ninfas vão por entre os ramos. Mas não havia como aquele a montar certo. O velho pai-se azul de Dom Afonso IV, que não queria ao filho envolvido com a galega, tirar Inês ao mundo determina, de forma horrenda. Sem dona impiedade, o rei ordena a morte de Dona Inês. Os carrascos agarram-na pelos braços, Inês, os olhos piedosos, assim dizia para Dom Afonso IV. Ó tu, que tens de humano o gesto e o peito, se é humano matar uma donzela fraca e sem força, só por amar demais. A estas criancinhas têm respeito, pois eu não tens a morte escura dela. Tem piedade sua e minha. Os deuses do Olimpo têm decisões importantes a fazer. Por favor, deem passagem aos deuses. Paco, deus do vinho. Inérida, deusa da sabedoria. Vênus, deusa do amor. Marte, deus da guerra. E a Paulo, o deus do sol. E por fim, mas não menos importante, o grandioso Júpiter. Trouxe, chefe de todo o universo. Feito bem este quadro. Os deuses estão prontos para decidir o destino dos nossos portugueses. Aplausos E por fim, Aplausos